Ó, o Wagner Duarte, ele, salva a alma, tio Chico, o infeliz do meu amigo, não vou dizer o nome, quer pegar a RD350 e a Sete Galo do pai dele, que está viajando, detalhe, ele só pilotou uma pop, então deixo pra você explicar pra ele, abraço, que nada, Wagner, deixa ele lá, faz o que ele quiser, o bom é que a RD350 não tem freio, né, é melhor ainda pra ele, viu, amigo do Duarte, foi isso. A RD350 não tem freio, maravilhoso, e a Sete Galo, solta-se, vai, amigo do Wagner, vai fundo, meu irmão, eu agora não ligo mais, não tô nem mais aí, eu quero mais que vá tudo pro inferno mesmo, pega a moto, vai, aproveita que seu pai não tá em casa, agora faz o seguinte, na badalada das 3 horas da madrugada, aí você vai, sozinho, entendeu, não vai com ninguém na rua não, amigo do Duarte, vai, 3 horas da badalada, que é a hora, a hora dele, 3 horas da manhã, você sozinho na pista, vai assim, acelera, acelera, amigo do Duarte, agora vai de RD350, que pelo menos não tem, não tem freio, pô, imagina, botou dois tempos, o bichinho todo fumegado, hum, agora, ô Duarte, passa esse vídeo aqui pra ele, pro seu amigo, 3 horas da badalada, não tem ninguém na pista, vai, acelera, e sem freio, você vai ver assim, ó, você já viu Star Wars, quando entra no hiperespaço, é igual, entendeu, aí é a sua passagem pro caminho mais rápido para o inferno. Ah, essa é desgraça, velho, ah, tudo pro inferno, não tô mais ligando não, dane-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí